A CIDADE NO BRASIL Pra eu ter força Pra trabalhar Faço quantos? Faço 30 e Tenho, não sei Estou a trabalhar um álbum novo Só falta gravar uma música Eu tenho 15 músicas gravadas Ok Na tua autoria, vai ter assim participações Gente que a gente conhece Tem participações nacionais e internacionais Como tipo Adoro Tem a participação do Rico Sepiência Ok O Rico Sepiência é do Brasil Eu não conheço, ou se calhar Eu não sei quem é Ok Tem composição do Matias Damásio Tem composição do Paulo Elton Tem composição do Que adapte E participação do que adapte Só pessoas assim Top né Top extremo Top e talentosas Diz uma coisa Quem é que faz Quem é que faz a combinação Dos teus outfits Tipo os cabelos Toda essa Essa mistura Eu mesma Eu mesma Eu mesma Eu mesma É que faço os meus styles Eu é que decido o que eu quero no meu cabelo Eu é que decido o que eu quero no meu videoclipe Eu é que decido o que eu quero na minha música Toda a produção executiva Que condizam no meu trabalho Eu é que faço Mas vamos começar Vamos começar pelo início Início de tudo Início da tua carreira Fofandó Fofandó Noite e dia Porque eu dançava Que eu dançava muito inteiro Então eu andei com elas Quatro anos Há três anos Depois de andar com elas Três anos É que elas acreditaram em mim Porque quando fôssemos em festas Nós fazíamos três pés Entravamos nas festas E eu sempre ganhava Então a gente disse Não vou te levar um dia no show Levamos no show Desde aquele dia Dei um show daqueles E tipo Quando quisesse me contratar Para ir para um show Falava Não esqueça sempre aquela lixinha aí Por favor Como diz aqui a gíria Não esqueça a panina Aquela panina dança muito Agora Diz-me uma coisa Se tu pudesse descrever Cada um deles Comentou uma palavra Qual seria? Própria lixa Própria lixa Irmã Amiga Noite e dia Mãe grande Puto português Consistente Poupando Viva das divas O fato de tu Teres conhecimento Internacional Faz com que tu acabes por ser De certa forma Embaixadora também Porta-voz da comunidade LGBT Sim Tens consciência De uma forma Tenho consciência disso De uma forma involuntária Graças a Deus Porque eu tipo Não sou uma pessoa que Chego Fico falando Aceito a bandeira Faço Não Eu me posiciono Como uma mulher Traz e aceito Na sociedade Tu sentes que agora A comunidade LGBT É mais aceita Mais respeitada E menos tolerada Ou ainda não? Não É mais aceita Sim Não 100% Tipo até eu Que sou conhecida E enfrenta E enfrenta Vários tipos de preconceito Vários tipos de boicotes Vários tipos de transfobia Então eu acho que Eu acho que Eu acho que Cabe a nós nos posicionarmos E lutarmos sempre Já foi mais Preconceituoso Difícil E muito mais difícil Agora as pessoas estão A habituar A respeitar com a convivência Olha Tem aqui alguém A perguntar O que significa LGBT Então é comunidade Comunidade LGBT Gays Lesbicas E simpatizantes Quando tudo se destifica Seres tu mesma Né? Em casa Como é que Os teus familiares Os teus pais Reagiram? Eles concordaram Não Não Por acaso Eu sempre fui Bolacha Partida Bem pichona mesmo Tipo Acarretava água coberna Na cabeça Limpava o chão Como se fosse uma menina Não com esfregona Fazia bolo Nos natais Sempre gostei de cozinhar Sempre gostei de jogar 35 Mas as vezes Os nossos pais Também nunca querem acreditar Isso Nunca querem acreditar Quem são Os nossos filhos Que tu sempre foste Assim Fazias tudo mais Virado para lá Do feminino Né? Isso Sempre Uhum E a minha família Via né? Mas Quando eu decidi Ser quem eu sou É tipo Saí de casa A coisa que eu não aconselho ninguém Os meus pais Já tinham idealizado Quando tem Quando nascem Os seus filhos Se idealizam E sabem o que querem Os seus filhos Nós africanos Somos assim Em parte também Respeito Isso É Saí de casa Procurei a minha vida Os meus pais Não vai ficar bandido Vai ficar drogado Vai ficar drogada Vai ficar drogada Porque as pessoas tem isso na cabeça Que gay É só isso E no entanto Eu surpreendi eles na positiva Eu batalhei na vida Para provar Os meus familiares Que ser diferente É apenas ser de frente Não E não Não tens que necessariamente Ser rotulado Como uma coisa E levar com um cego Na testa Fui de lado Mostrei que assim 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 Graças a Deus A maioria dos meus irmãos Vivem fora Uns na Alemanha Uns na Holanda Outros na Inglaterra Deam passear E tipo Foram consencializar Os meus pais Eu em parte percebo eles Porque nós somos da religião Bacongo A religião do Simão Toco E somos Bacongo Os de Simão Toco Sua mulher em si não desfriza cabelo Sua mulher em si não usa roupa vermelha Não usa roupa preta Imagina uma mulher trans E aí pra eles é um demônio Então tive de me posicionar E mostrar a minha família Que eu queria ser eu Porque a triga que vocês veem por fora É que estava incubada Então hoje em dia minha família respeita Não foi fácil Acho que também foi devido ao teu sucesso A forma como as pessoas na rua Aceitaram e gostaram Dessa triga Em parte alguma também foi Porque foi uma forma de eu mostrar Que posso ser diferente Mas consigo ser alguém e orgulhar a minha família Acho que por um lado também deve ser o medo Medo do que as pessoas Sei lá, possam fazer Atacar-te verbalmente Fisicamente Na rua Soferem bullying Sem culpados na educação Vosso filho é aquilo, é aquilo, é aquilo Tipo Pensar em mim E pensar no que as pessoas viriam de dizer E no Na retrogada disso Porque nós somos um pouquinho Retrogada Dentro do nosso aixo Somos conservadores Então O segredo É no bater de frente É fazer Perceber E fazer as pessoas Respeitar as diferenças E gostarem do teu Verdadeiro ser Né? E o segredo É respeito As pessoas não são obrigadas A gostar de ninguém Não são obrigadas Nada Mais o respeito Qual foi assim A situação Mais Constrangedora Num show Ou com um fã Assim O maior mico É Tem boi de micos Tem o bué Quanto baila Vou falar Quanto bailarina Vou contar dois Quando vamos dançar No Kazenga Nós gostamos de dançar Com roupa curta E ser bem curta Nos ficaram boi de dedo Mentira No Kazenga Mas então não há seguranças Não há pessoas Que nos protejam Éramos muitos Usamos botas E saias curtas Só que a sorte Que sempre que Daçássemos De roupa curta Nós metemos calção Por dentro Me maquina E vê o longo Que nos ficaram É luta com as fãs Ou o que? Que lindo Ou você vai me matar É luta com as fãs Senhora O outro mico O outro mico Foi quando fui dançar Na Cidadela Com a noite e dia Quanto bailarina Eu fiz aquela poupa Da BLC Aquele corte Estava na mão Daquela poupa Da BLC E se chamou De postiço na poupa Quando começar A dançar Aquilo começou A sair no sol Como é que tu reages A isso? Tipo, levas na desportiva Se tiveres que apanhar O postiço Apanhas na boa Normal Continuas a dançar Não, tipo Na dança tudo vale Na dança tudo vale Nós aprendemos na dança Mesmo que Tipo, tanta dança Eventualmente A tua chucha apareça Tens que continuar A série não Mas também Mas tu podes ajeitar Um bocadinho Não, não vais continuar Tipo, caiu Não vais sair do palco Porque tu vai endireitar Vais dar um jeitinho Rápido Tipo, para a coisa Ok O pior O pior O pior O pior Porque no momento O mais famosa É quando fui cantar Num pedido A minha cueca Cai no palco Num pedido Tu querias matar o noivo? A minha tanga caiu Mas a minha sota Era uma tanga nova Me lembro muito bem Como se fosse hoje Eu vivia Na brigada Então nós mulheres Quando temos cabelo Não temos aquela Tipo, estamos a vestir rápido Não encontramos um punho Um totózinho Um puxinho Fizemos puxinho Como a cueca E naquela Me lembro muito bem Vestir um vestido Meti um vestido Da obsessão Cor do rosa Naquela Eu fiz o puxinho Na peruca Era aplicação Na aplicação Ao vestir A cueca Fica dentro do vestido Eu ouço todo mundo Chão, chão, chão Chão, chão, chão Cima, cima Todo mundo aplaudiu Eu pensei que dava uma aplicação Não é minha tanga Que caiu Minha Dicas e dicas A cantora te tica Vai cantar num pedido Não tem escrúpulos A cueca cai Vira uma manchete O que é que tu mais aprecias Numa pessoa? Uma virtude Ou uma qualidade? Realidade Gosto de pessoas reais Gosto de pessoas amigas Gosto de pessoas Frontal Que não tem medo Por mais que eu estivesse errada Mas não tem medo De me fazer perceber Que estou errada Ok O que é que mais Te magoa Das pessoas? Eu sou uma pessoa Gosto Eu sou uma pessoa Que Dou carinho Espero receber Gosto dessa reciprocidade Ok Acho que todos nós Eu estou de acordo High five Eu estou de acordo contigo O teu top 5 Dos homens mais gostosos Da Angola Carlos Moraes O Fred Costa O irmão dele Também do Moraes O Boas peças O Sari Também acho Broto Mais um Mais um O mister O Braulio Emocionado Todo mundo Tu conhece no Brasil Você estrela aqui Todo mundo Tu conhece O que Titica Claro Graças a Deus Todo mundo Conhece Essa minha ligação Não esquece Que vai dizer Essa minha energia Com o Brasil Por incrível que pareça O 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 Imitava As novelas Brasileiras Ok Olha Qualquer dia Convidam Para participar Numa novela Já viste Agora Numa série No mister Brown Sim Pois foi Pois foi Pois foi Pois foi Eu ainda vi Eu ainda vi Foi uma grande Foi uma grande Experiência Por acaso Não sou muito forte Nisso Mas foi uma Graça Apareces como Titica mesmo Ou tinhas um Personagem Não tinha Nenhuma Power Poder Tu sofres muito Sabes muito Essa pressão Por parte dos homens E mulheres O estar sempre bem O assédio O assédio De pessoas que queiram Estar contigo Muito Muito Qual dos gêneros Qual dos gêneros Dá mais Dá mais Nas vistas Mulheres Não tem mulheres Tipo O assédio No sentido De serem fãs Ou não Para ficarem comigo Não Para ficarem contigo Ah não Mulheres Nunca Nunca tive Mulheres Já tive lésbicas Sim Tipo Eu não sei Eu sou tão bonita Já tive lésbicas Que me passaram Os homens Já foram mais Com relação A A isso As mulheres Mas agora Olham para mim Eu vou ser pleira Sempre plena Sempre sexy Sempre mania Uma mulher Que não seja lésbica Pode ter a Pode sonhar Com uma chance Ou nunca Está fora de questão Fora de questão Mas já tive propostas Não sei Extraiam Mas não Ok Tu gostas mais Do Já não é uma escudita Eu gosto mesmo De homens E mais hétero Porque eu sou uma mulher Trans hétero O meu pensamento É super feminino Super 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 Mesmo Super Tu vai estar cantando Kizombo Tarraxinha Daqui a alguns anos Ou nem por isso Eu tenho Já ganhei Eu tenho o Semba Que eu cantei com o Paulo Flores Que eu ganhei Melhor Semba do ano Tem a minha música Que eu Mais fiz casamento Você não tem noção A minha música Mais elogiada Não é Kuduro Qual é? É Simba É a letra do Puminora Mandar um beijo É a minha música Mais respeitada Eu tenho É a música preferida Do Matias Damase Do Kya Kya Das Da Ana Joyce Uma coisa Que ainda não fizeste E gostarias de fazer Pessoal Ou Coisão Profissional Profissional Ambas Ambas as duas Ai Amor Eu quero Eu quero me internacionalizar Mas quero levar O nome Da Angola Aos quatro cantos Do mundo Quero deixar o meu legado Quando eu partir um dia Mas vamos lembrar Vou sair um livro Da história Tipica Era uma terrível Uma terrível No bom sentido Que inspira E cognitiva É verdade Qual foi para ti O mercado mais difícil De conquistar Ao longo desses anos todos O Brasil Eu não me queixo do Brasil Eu acho que não Não foi difícil para mim Tipo Eu sempre sonhei Mas foi uma coisa Quando comecei a cantar Foi acontecendo naturalmente Porque eu não fui uma pessoa Que esforcei Quero tocar no Brasil Quero isso Não Foi uma escada Que eu fui subindo Para o latinamento Eu ainda continuo no processo Soltando lá Onde eu quero chegar Eu que consigo te dar Essa resposta Pensas gravar alguma coisa Com o Fali Pupa Alguém perguntou aqui Meu sonho Meu sonho Gravar com o Fali Meu sonho Gravar com 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 Porque eu comecei A Dançar Para entrar no ramo Do mundo artístico Eu comecei como bailarina E dançava tradicional E todas as rodas Que eu dançasse Não bolou Não bolou Não Não Conheço Só não tinha ouvido Aquela música Do que eu vi Amém Conheço Quem não conhece Isso é um clássico É um clássico Depois ele é um Cota Que é um livro Pequeno Eu tinha Não Tinha sete Nove anos Eu já dançava A música dele Que nem uma coitadora Eu quando entrasse Na roda Eu parava Então eu tenho O sonho de cantar Com o Kofi E o Fali Pupa O que é que falta? O que é que falta? Eu tenho que provar Mais alguma coisa No sentido De trabalhar mais Porque eu acho Que os cantores Que já estão lá em cima Super internacionais Então eu tenho que Provar alguma coisa Mostrar que és forte Porque ele também Tem de ver E tem um brilho Tem de ver ganho Em ti Tu tens que trabalhar Provar o artista Que ele não estaria A fazer um favor A cantar contigo Mas sim por mérito E por seres Uma boa artista E alguém que não vai Acrescentar valor também Isso É nesse sentido Eu penso assim O que é que tu Aprecias mais em ti? É... A persistência Porque o não Para mim é sim Sou uma mulher Que não aceito O não Assim E sempre recebi O não Na minha vida Até hoje recebo o não Então pra mim A persistência É a minha maior qualidade Eu ainda acrescento Coragem E... Determinação Obrigada É verdade São as palavras Que eu acrescentaria Muito determinada Mesmo Uma pessoa Com foco Mesmo com muitos Sub-saltos Que eu tenho Tenho tido Também a vida Sem sub-saltos Tô mulher do que ninguém Sabe Como é que é O bloqueio De pessoas talentosas E que querem mostrar O seu trabalho E são Boicotadas É... Boa... Patela Tia Tikny Muito obrigada 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 Não precisa agradecer É uma honra Eu estar com a nossa top model Eu vou dizer uma coisa Eu sempre fui tua fã Tu até sabes Sempre achei uma mulher linda Eu arranjei a minha dentição Por tua causa E sempre te disse isso Amiga Tens teus dentes Por quê? Tu tens o sorriso lindo Tens os dentes perfeitos Temos Agora temos Temos É no plural E tipo Eu falei Sabe Eu tenho essa mão Ser bonita Meu Deus Tu também és És uma pessoa Que me espelhou És uma das pessoas Também que me espelhou A me cuidar mais A criança É uma pessoa bonita Olhar pra mim no espelho Falar Porra Sou bonita Meu Deus Eu fico contente Mesmo É verdade Obrigada Continua a ser E não és tão linda Por fora És linda por dentro E és uma mulher Super inteligente Vamos matar Essa rapariga É verdade Nós temos que ilusiar As pessoas Quanto viva E dar o mérito As pessoas Merecem Ticni Muito obrigada Obrigada Mais uma vez Parabéns Com o teu excelente percurso Com a tua coragem Obrigada E determinação Eu vou continuar Eu vou continuar aqui A torcer E sucessos Continuação de uma boa quarentena Se Deus quiser Ainda celebramos O teu aniversário Dá lá aquele teu truco Então agora Aquele teu grito Tá difícil Tá difícil Hoje Gente Não Tá complicado Não estamos a deixar Fazer o nosso live Meu Deus Não estamos a deixar Fazer o nosso live Com a tia Ticni A sério Pô Esse Itani Tá assim pesado Não podem fazer isso Conosco Não 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 Esse live tem que sair Pelo amor de Deus Vamos Vamos a isso Por favor Colaborem Internet Com Com Novano Vr M Dor ioè Vr Para Para Com Com Com